Fiz para mim, como nunca aconteceu na minha carreira, sou muito tranquilo para dar entrevista, mas... Eu... estou muito mexido ainda com a minha saída do Fluminense, por tudo que representou o Fluminense na minha carreira e por tudo que a gente viveu aqui. Então, de uma maneira bem breve, é uma entrevista principalmente pelo me despedir da torcida, porque eu já lhe me despedi dos jogadores, do pessoal do CT, dos funcionários, da diretoria, e eu queria me despedir da torcida e de vocês, do analista também. De uma maneira... bonita, como foi a nossa relação o tempo todo que eu tive aqui. Um outro problema, mas... sem ancor e sempre resolvido com muita generosidade. Então, em alguns momentos, pode ser que seja difícil, porque foram, então, está sendo, para mim, dias bem difíceis para digerir e certamente vai passar e vai ficar todo mundo bem. E aí